E aí gente, meu nome é Natasha Grecov e esse é o meu canal. Hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer três tranças em uma só. Então, se você quiser aprender, é só seguir o tutorial. Nesse penteado eu começo pegando um pente fino e dividindo meu cabelo ao meio. Em seguida, pego uma mecha de cabelo de uma das metades, divido-a em três e a transo uma vez. Depois pego um pedaço de cabelo solto da mesma metade, junta uma das três partes e trança novamente. E apenas isso durante todo o penteado, porém você só vai fazer esse processo na parte superior da cabeça, como se fosse um meio rabo. Quando vocês chegarem aqui no final da trança, quando não tiver mais nenhum cabelo pra vocês puxarem, é só continuar e terminar com uma trança normal. E agora com o elástico de silicone, eu prendo o final da trança e é isso, o primeiro lado tá pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí No segundo penteado eu utilizo as mesmas duas tranças que fiz no primeiro Com a ajuda de um elástico prendo todo o meu cabelo em um rabo alto Depois você pode escolher engredeixar as duas trancinhas no rabo ou desfazer elas, assim como eu faço E é isso, o segundo penteado tá pronto E agora para a terceira e última trança, o processo é o mesmo da primeira trança Você pega um pente fino, divide seu cabelo ao meio até o final da cabeça, até na parte de trás É claro que é difícil deixar ela retinha, mas eu tentei no máximo Você pega uma mecha de cabelo, divide em três partes e trança uma vez Depois pega um pedaço de cabelo solto e junta uma dessas três partes e trança novamente E é isso que você vai ter que fazer durante a trança inteira E agora com o elástico de silicone eu prendo o final da trança e é isso, o primeiro lado tá pronto E aí E aí Foi isso então gente, espero que vocês tenham gostado E se vocês estão se perguntando como fazer essa maquiagem Já tem tutorial dela aqui no canal, vou deixar em algum dos lados, não sei qual que é Mas eu vou deixar pra vocês E não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo E é isso, muito obrigada E é isso, muito obrigado